Acelere a sua escrita com o Google Docs. Hoje eu quero trazer para você uma paradinha muito simples, mas que faz toda a diferença no seu dia a dia, caso você seja uma pessoa que tenha que ficar escrevendo o tempo todo. Quando estamos falando de celular, bom, aí tudo bem, temos o modo ditado que você pode falar e ele escreve por você. Agora, quando se fala de computador, a parada fica um pouco diferente. O Google Docs pode servir como uma ferramenta para você fazer isso, seja usando para o Google Docs mesmo ou usando para alguma outra coisa que você queira escrever. O interessante é que ele é grátis, ele é muito rápido e ele funciona muito bem também. Observação, ele funciona nas versões mais recentes do Google Chrome, do Firefox, do Safari e do Edge. Bora agora para o passo a passo para você ver como que é fácil. Estamos aqui na telinha então. O que você vai precisar fazer é muito simples. Tudo o que você vai precisar é clicar em ferramentas e descer até digitação por voz. Ou você tem um atalhozinho aqui se você quiser também. Vai aparecer logo aqui no cantinho esse microfone e é tudo o que você precisa. Então, vou dar um enter aqui e vamos começar a falar. Ah, ele vai pedir para você usar o microfone, você habilita. E aí, tudo bem? Vírgula. Aqui é o Lucas. Três vírgula. E estou fazendo um teste para mostrar como essa funcionalidade do Google Docs funciona muito bem. Ponto. Vamos continuar falando aqui enquanto o Google Docs vai escrevendo aqui para a gente. Isso pode servir para diversas coisas, inclusive escrever um texto longo. Quando você quiser parar, é só clicar no microfone. Enquanto o microfone estiver ativado, você pode ir mexendo alguma coisa, apagando ou mexendo. Mas como eu estou falando aqui no vídeo, tudo que eu falar ele acaba escrevendo também. Quando você encontrar alguma coisinha, você clica aqui e ele vai te dar a sugestão gramaticalmente melhorada. Olha o que ele vai falar. Você pode ir arrumando aqui. Importante. Se você estiver usando uma outra linguagem, você pode mudar ela aqui mesmo. E aí, gostou dessa dica? Coloca aí nos comentários se você quiser mais algum tipo de ajuda. Principalmente agora que eu estou começando a mexer com inteligência artificial. Estou querendo trazer dicas para o dia a dia de inteligência artificial. Coloca aí nos comentários o que você está precisando que eu vou atrás para fazer um conteúdo novo para você. Tá bom? Beijo e queijo. Até a próxima.